Mais do que nunca a gente está precisando de muita informação. Eu costumo dizer uma coisa, não é lendo qualquer jornal, qualquer publicação que você vai realmente ficar bem informado. É bom você ler matérias imparciais, matérias que mostrem a notícia do jeito que elas realmente são. E esse jornal aqui, o Jornal Estado de São Paulo, é um jornal assim, um jornal muito sério, muito imparcial, que traz a informação do jeito que ela é, viu? E eles estão fazendo uma boa promoção. Você vai assinar 4 meses do Estadão e vai pagar apenas 3 parcelas de 18 reais. Presta atenção, 4 meses você vai receber o jornal confortavelmente na sua casa por 3 parcelas de 18 reais. E não é só isso não. Todo mês você recebe o Clipping do Estadão, que é uma publicação exclusiva dos assinantes, até muito bonita, toda ilustrada, com os principais acontecimentos de cada mês, para você ler e até colecionar. Além disso, uma grande surpresa. Assinando o Estadão, você tem direito ao cartão Estadão Nacional Visa, que é esse cartão aqui, um cartão de crédito convencional, aceito em mais de 200 países, sendo que o seu já vem com a primeira anuidade grátis e também faz com que você entre direto para o Clube do Assinante. E sendo sócio do Clube do Assinante, você tem descontos bárbaros em lojas, em restaurantes, em bares, em boates, em viagens, ou seja, uma vida com uma baita qualidade. Então não perca tempo, ligue amanhã a partir das 8 da manhã para o 858-9000 e assine esse aqui, o Estadão, que é muito mais jornal.